É o show do intervalo que está de volta. Imagens do Barradão para você, a torcedora do Vitória dançando, fazendo a festa. Mas nós fizemos uma pergunta para você há pouco. Pensou aí? Vamos então à resposta do show do intervalo. Nossa pergunta do intervalo foi, em que ano Palmeiras e Vitória decidiram o campeonato brasileiro? Letra A, 90. Letra B, 93. Ou letra C, 95. Acertou quem escolheu a letra B. No ano de 93, o Palmeiras conquistou o título em cima do Vitória. Venceu os dois jogos, 1 a 0 o gol de Edilson em Salvador. E 2 a 0 em São Paulo. Gols de Evair e Edmundo. Imagens inesquecíveis da conquista do título brasileiro de 93 pelo Palmeiras. Chegou a hora dos melhores momentos no show do intervalo. Confira. Esse é o Ozeias. Agora chega no Euler. Veja onde está o Evair Euler. Experimentou a bola, foi para fora. A jogada no Fernando. Chute a defesa do Sérgio. Aí o Kleber. Agora passou pelo Kleber. Sobrou com o Arthur. Arthur vai. A chance do Vitória. A bomba. Foi para fora. Olhozinho. Vem o levantamento. Olha o desvio. Escolhe o Euler. Vai no fundo o Euler Ozeias agora. Júnior acompanhou bem. Ele tocou no Arthur. Kleber chegou. O Arthur perdeu ali. Até chutei ele do pé direito. Evair vai para a área. Euler fica na esquerda. Ele joga com o Euler. Vem o cruzamento. Evair desviou. A bola foi para fora. Olha o Baiano. Vem solto. O Arthur tocou para ele. Olha a chance do Arthur. Saiu o Sérgio. O Arthur tocou. Gol! Do Vitória! Vamos para a cobrança da falta. Vai o Baiano. Olha a cobrança, Sérgio. Gol! Portanto, Vitória faz 2 a 0, buscando quebrar um tabu de 27 anos sem vencer o Palmeiras de nunca, de jamais ter vencido o Palmeiras em jogos do Campeonato Brasileiro. Agora, Curitiba na tela da Globo. Os melhores momentos do primeiro tempo de Atlético 1, Flamengo 0 com o Kleber Machado. Conseguiu o cruzamento. Aí o Kelly bateu para o gol e ela passa à direita. Como é perigosa essa jogada do Lucas que bate para o gol. O Kleber cai e defende. De novo o Fábio. Dá até para arriscar o chute. Ele bate. Os dois times estão falhando no penúltimo passe. Nesse momento aí. Olha que linda jogada que está fazendo o Kleber. Que maravilha de jogada, hein? Uma toca excepcional ele aplicou. Adriano. Outro cruzamento. É legal a posição. O Kleber sai. Kleber vai. Defende o Kleber. Era o Kleber contra o Kleber. O Adriano. Ele tem no meio a chance. Preferiu bater. Kleber. O Flávio Baiano. Boa resposta do Flamengo. Está legal o Romário. É a chance do gol. No contra-ataque. Bateu o Romário. Flávio. Vem embora o Atlético. Cruzamento do Alberto para o Lucas. Dominou. Limpou. Saiu da batida. Voltou a bola para ele. Ótimo desvio. E o juiz da pênalti. Vai para a batida do pênalti o Kleber. Camisa 11 do Atlético Paranaense. É ele contra o Kleber. Partiu. Pé direito da bola. Pé direito da bola. O Kleber do Atlético Paranaense. O Kleber do Atlético Paranaense. O Kleber do Atlético Paranaense. Tomy uribe. E a chance do golves sa! A heavenrai. O Tuta Life. O Kleber do Atlético Paranaense. Obrigado.